Para muitos produtores de milho aqui dos Estados Unidos, ainda é difícil calcular quantos buchos por acre serão colhidos nesta safra 2012-13. Mas o estrago feito pelo tempo quente e seco é grande e vários deles admitem que muitas áreas terão produtividade zero. É o caso, por exemplo, desta lavoura que nós estamos visitando aqui no noroeste de Ohio, a cerca de 30 milhas da divisa com o estado de Indiana.